Oi pessoal, boa tarde. Pra quem não me conhece, eu me chamo Luciana Pompeu. Sou a criadora desse canal, aliás, criadora de conteúdo pra esse canal. Hoje eu vou abordar um assunto aqui que eu acho... acho não. É um assunto que várias pessoas perguntam pra mim e que eu também me dei vontade também de fazer esse vídeo pra você. Porque tem muita gente que tá nesse canal aqui, tem algumas que já vende e tem algumas que não vende ainda, que quer começar a vender, né? Eu tava na minha casa conversando lá, a minha menina ganhou o bebê, né? Ela ganhou o bebê e mora comigo e esses dias eu tô conversando com ela e falei pra ela, né? Por que você não vende alguma coisa, né? Online, ela tem um celular. E esses dias também teve uma escrita que falou pra mim, bem assim, Lu, será que eu consigo vender algo? Começaram a vender com 500 reais? Eu falei, eu vou fazer um vídeo falando sobre esse assunto. Tem pessoas que querem começar a vender, tem pessoas que estão sem condições financeiramente de começar a vender com muito dinheiro, né? E querem começar a fazer sua grana. Vocês não sabem, mas eu já comentei em alguns vídeos lá atrás. Várias vezes já me quebrei, várias vezes já comecei e vocês vão falar, Lu, é figurinha carimbada. Você sempre fala sobre isso, mas eu sempre vou falar. Porque tem pessoas que já passou, tá passando, porque eu já passei, né? Teve uma vez, eu tava em casa, parado. Não queria tanto começar a vender, eu vendia só fiado, né? Eu acho que eu tinha 300 e pouco. Aí eu fui mexendo no meu celular e vi uma jardineira. Também já falei pra vocês sobre isso também. Nos vídeos lá embaixo, gente. Pra quem tá entrando, vai lá embaixo, tem muito conteúdo top. Muito conteúdo bom. E peguei uma jardineira pra mim começar a vender. Aí eu falei assim, mas o povo vai querer comprar fiados em mim. Eu falei, mas eu tenho esse dinheirinho? Era um troquinho, um dinheiro pouco. E vou vender, né? Vou postar nesses grupos fechados. Acho que era 300 e pouquinho, gente. E foi, e postei. Comprei uma jardineira, acho que eu paguei na época 28 reais. Umas foi 25, a outra 28. Hoje tá 50, 55, 60 reais pra jardineira. E vendi, gente. Só uma cliente, que é a minha cliente, Larissa. Ela lembra até hoje, ela comprou duas. Acho que nem ela lembra que ela comprou de mim, mas eu lembro dela. Até hoje ela é a minha cliente. Ela comprou duas e comprou a vista. Teve vários clientes que comprou. Eu paguei 25 reais. O que eu pagava 25 reais, gente? Eu vendia a 50. Era só pra mim fazer um giro do dinheiro. Pra mim começar a vender, pra mim introduzir, pra mim entrar ali no raminho de venda, né? E eu vendi tudo à vista. Aí eu vendi, quando foi na próxima semana, eu peguei essa jardineira no sábado. Quando foi na terça, eu já tinha vendido. Eu fiz pedido novamente de outra jardineira. E comecei. Vendi pelo mesmo valor. Sei que eu lucrei. Aí depois eu preste atenção. Gente, eu consigo vender à vista. Porque já tinha várias vezes que eu já tinha me quebrado, começado. Uma vez no Natal, até eu lembro até hoje, né? Eu levei... Meu irmão sempre falava pra mim. Porque o que eu fazia? As coisas, né? Dava conselhos, né? Já tem vídeo aí falando também, gente. Sobre isso. Daqui as minhas dicas, tudo, né? E comecei a vender à vista. Comecei a criar vergonha na cara e fui vender só à vista. Porque as pessoas sempre pedem fiado pra gente. E comecei. Com um pouquinho. Mas o que eu quero dizer pra vocês, gente. Se você tiver 200 reais. Se você tiver 500 reais. Se você tiver 300 reais. Você pode começar. Tem vários tipos de meio de vendas que você pode vender. Gente, a minha menina, eu quero comprar pra ela. Pelo menos uns 200 reais. Dá pra ela começar a vender maquiagem. Lá no Brains, lá no 25 de março. Tem um lugar chamado Bolsão. Que lá vende maquiagem com menos. Maquiagem até 10 reais. Menos de 10 reais. Que dá pra você revender. Pra você tirar. Você vai girar seu dinheiro pra você começar a vender. Mesma coisa eu falo pra você que tem 500 reais. Gente, tem tantos meios pra você começar a vender com 500 reais. Você pega 500 reais. Vai lá no Brains. Se você não tem condições de ir lá. Se você mora muito longe. Não tem. Manda alguma pessoa. Comprar pra você alguma coisa. Alguma pessoa que tá viajando pra lá. Pra trazer pra você. Ou compra pra enviar pelo correio. Ou pela excursão. Você vai pagar só o valor do frete. Né? Tem várias coisas. Por exemplo. Eu vou dar uma dica pra você. Pra você que quiser mexer com roupas. Ó. Tem bores. Gente. Tem bores. De 15 reais. De 13 reais. De 18 reais. Que você pode estar vendendo. Pra você ganhar seu 100%. Pra você entrar no meio das vendas. Pra você começar a girar o seu dinheiro. Pra você começar a vender. Tem tantos meios. Mas como eu vou vender? Porque meus clientes. Gente. Tem os grupos. Eu já falei. E sempre eu falo. Os grupos fechados. Que é esses grupos de compra e venda da sua cidade. Poste lá. Poste no Facebook. Poste no Instagram. Poste no seu status. Mostre. Mas assim. Porque você pagou. Tipo assim. Eu paguei 15 reais. Você pagou 15 reais. Pra você chamar a clientela. 100% ia dar uns 35 reais. Vende. Você pagou 15. Vende a 35. Não vende muito caro não. Porque você está começando agora. Pra você chamar seu cliente. Vende a 35. A 30 reais. Vendeu? Compre mais. E assim você vai entrando no ramo de venda. A gente tem muito meio pra você começar a vender. Ó. Tem maquiagem. Sabe o que mais tem também? Não tem chuchinha? Aquela chuchinha bonita. Aquela chuchinha de criança. Que o povo. Que as mães não podem ver. Compre aquele. Aquele ali é uma verdadeira dica, gente. Pra quem está querendo começar a vender. Aquela chuchinha linda. Trabalhosa. Lá na 25 de março. Também tem. Eu acho que é 2 reais. 2,50. Dá pra você fazer um pacotão. E vender. Bijuteria. Bijuteria. Maquiagem. Tudo que você pode entrar no ramo de venda. Lu. O que eu posso comprar com 500 reais? Bijuteria. Caso você quer que eu trabalhe fora de roupa, né? Bijuteria. Maquiagem. É. Chuchinha. Essas coisinhas. Negocinho de cabelo. Quero mexer com roupa. Cropped. Bodies. T-shirts. Conjunto de lingerie. Tem uns lugares lá no Brás. Que vem nos conjuntos. De 18 reais. De 20 reais. Que dá pra você comprar. Tem um fornecedor. Vou deixar até na descrição. Esse fornecedor tem uns conjuntos. Lindo. Bonito. E barato. Que envia pra vocês. São responsáveis, né? Você pode começar a vender a qualquer momento. Lu, eu quero... Teve uma moça uma vez que perguntou pra mim. Que ela queria fazer empréstimo pra começar a vender. Tipo assim. Ela quer começar a vender, né? Então ela não tem muita noção. Muita coisa. Tipo assim. Eu sou a favor do empréstimo. Porque eu já fiz empréstimo. Deu certo pra mim. Paguei um remis compromisso. Se precisar de fazer, eu faço de novo, né? Mas pra quem tá começando ainda não sabe. Se as criatelas não tem o seu público ainda. Eu não sou muito... Não dou muito conselho, tá? Pra quem tá começando. Porque quando você já tá no ramo da venda e tá precisando de um ajuste ali, de uma forcinha. Aí eu sou a favor ao empréstimo. Mas quando tá começando eu acho que não. Você primeiro tem que conhecer seu público, ver. Começar com o que você tem. Um pouco, gente. Se você tem 200, começa com 200. Se você tem 500, começa com 500. Mas assim. Eu só falo assim. Sempre falei que eu vou com... Hoje eu compro mais. Porque o custo pra ir pro bairro, o meu aqui, a distância meu, é muito alto, gente. É quase 2 mil reais ou mais. É muito alto. Então eu tenho que ir. Não compensa eu sair da minha casa com 7 mil, 8 mil. Tem que ir com mais pra mim fazer minhas compras. Porque a minha custo é muito alto. Mas se você mora ali por perto. Pela rondeu deza ali. Mora ali por perto do Braz. Mora de São Paulo mesmo. Rio de Janeiro. O lugar ali por perto. Que dá como você ir e voltar. Gastar lá uns 100 reais de despesas só. Compensar. Se não. Pede pra alguma pessoa comprar pra você. Por exemplo, eu. Pra quem não sabe. Eu vou estar no Braz dia 30. Dia 30 eu começo a fazer meu trabalho. Fazer minhas compras e tudo mais no Braz. Eu vou estar fazendo assessoria. Né? E assessoria vai servir pra quê? Pra ajudar vocês também. Quem quer também começar a trabalhar. Se você... Ah, teve uma moça que perguntou pra mim. Lu. É... Você faz... Vai fazer assessoria de... Eu quero comprar 400 reais. Como eu falei pra ela. Se for pra mim sair. Da onde eu vou estar. Que eu vou estar numa kitnet. Longe do Braz. Eu vou estar pagando um Uber pra mim ir. Pro Braz, né? É... Pra mim comprar só 400 reais, gente. Pra mim. Não é muito viável. Eu fui bem realista pra ela. Porque se for pra mim sair. Mas se eu tiver outras assessorias. Outras coisas pra me fazer. Com certeza. Eu vou sim fazer essa compra pra essa pessoa de 400 reais. Porque eu não vou estar lá, né? Mas se caso eu não tiver. Pra mim não seria muito viável. Né? Mas eu vou estar fazendo assessoria ali. Quem precisar de uma assessoria pra estar comprando. Pra estar começando. Quem for... É... Tipo... Querer meu... É... Contratar o meu trabalho. Eu vou deixar na descrição o meu link pra vocês falar comigo. Também tem o nosso grupo de WhatsApps também. Que é o nosso grupo... Que foi um grupo que eu criei. Eu criei um grupo. Um grupo do WhatsApp, gente. Um grupo de fornecedores. Que eu vou estar no Brás. Vou estar pegando o número de fornecedores. Eu vou estar gravando fornecedores. Pra esse grupo. Vai ser um grupo exclusivo, tá gente? Um grupo exclusivo. De... Vou estar postando peças diferenciadas. Fornecedores de bolsa. Fornecedores de maquiagem. Fornecedores de... De... Bijuteria. Fornecedores de peças de marcas. Peças de réplica. Eu vou estar ali... É... Correndo atrás. Pra esse pessoal do grupo. Porque eles vão estar pagando um valor de 30 reais. Eles vão entrar no grupo. Então eu tenho que fazer meu trabalho também pra eles também. Quem tiver interesse de entrar nesse grupo. Também chamar eu nesse link que eu vou deixar aí embaixo. Pra vocês... É... Entrar no meu grupo. Gente. É isso que eu vou falar pra vocês. Se você está com 500, 200, 300. Começar a trabalhar. Tem sim como começar a vender. Tá? É isso. Tchau, tchau. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.